Filho, vai lançar o azul, tem que ser no vermelho. Oi filha, vai descer? Onde vai agora? Vai no escorregador ali, vai. Vai de lado aí. Ah Sofia, 21 de setembro de 2019. Segura filha! Desce o escorregador. Êêêê! Desce o escorregador ali, vai. Desce o escorregador ali, vai. Desce o escorregador ali, vai.